Fala galera, estou aqui em cima da laje aqui de casa e hoje vamos fazer um vídeo aqui testando aí que já viu a... vocês já viram aí, vou abrir na caixa testando aqui a mini câmera que está aqui ó e aproveitando o teste eu vou fazer dois em um aqui e tem um vídeo vou colocar aqui lado a lado que eu fiz uns dois ou três anos atrás que eu soltei uma pipa com telefone aí na linha e fiz a gravação aí o escrito pediu para que eu soltasse fazer toda a filmagem e soltasse mais longe então vou aproveitar a mini câmera que é mais leve e vou tentar cumprir esse desafio aqui hoje mais um desafio aí no canal tem que realizar aí e bora vou mostrar aqui para vocês todos os equipamentos que eu estou aqui tá muito sol mas vamos lá a câmera que eu vou usar está aqui ó a linha dá like aí ó se atingir aí mil likes e mais uns 200 inscritos eu vou colocar soltar 5 desse aqui um atrás do outro vou soltar um esse aqui é 500 metros vou colocar 5 e está aqui a pipa agora vou fazer a montagem grava aqui o povo vai pular ó pai a pipa faltou é de qual lado 3 e 2 i Vamos lá. E aí galera, aqui ó, já tá tudo montadinha, fiz a montagem, e é o especial aí ó, uma aranha, a pipa aí, agora eu vou fazer um voo aqui de experimento pra ver se ela tá estável, pra depois eu colocar a câmera. Vou repor aqui no suporte. Opa! Vai ter que soltar essa pipa lá no alto, tá? Vai ter que soltar essa pipa lá no alto, tá? Vai ter que soltar essa pipa lá no alto. É só que eu vou fazer um voo aqui. Vai ter que soltar essa pipa lá no alto, tá? Vai ter que soltar essa pipa lá no alto. Vai ter que soltar essa pipa lá no alto. Eu vou fazer um voo aqui. E o meio aqui também. E o meio aqui. 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 E vai embora. E o meio aqui. 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 está ali filmando, filmar a própria imagem dela ali, se deu tudo certo galera, vou ali para o computador agora fazer edição, deixa like, se inscreve no canal, esse aí foi mais um desafio cumprido aí, desafio deixado aí para os inscritos, se você quiser também que algum desafio que eu faça, deixa aí nos comentários, ou então manda para o meu e-mail que vai estar na descrição do vídeo, é isso aí galera, é nóis! Até o próximo vídeo, tchau, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí